Olá, meus peixinhos lindos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes. Vamos com as revelações da lua nova para vocês. E a próxima lua nova acontece no signo de Ares, no dia 11 de abril de 2021, às 23 horas e 20 minutos, dando início à primeira lunação do ano astrológico de 2021. Então, essa energia, ela está muito assim, sabe? Muito novo, muito o começo, o recomeço, né? O momento de buscar o novo, de criar o novo. Então, muito legal. Se inscreva, por favor, aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, minha gratidão. E verifique se você realmente está inscrito, porque, às vezes, o YouTube, ele nos desinscreve aleatoriamente. Deixe aí o seu like para mim e também compartilhe esse vídeo com as pessoas queridas que você ama, tá bom? Ative o sininho para você receber aí a notificação e a mensagem sempre que eu postar um vídeo para vocês. Querida deusa, amada deusa, peço a mensagem para o signo de peixe, sol, lua e ascendente para a lua nova em áries. Qual a energia, qual a mensagem para a lua nova em áries, para o signo de peixes? Uau! Temos aqui para vocês o dois, dois de espadas ao reverso, olha só. Então, peixes, eu acredito que nessa lua nova, sabe assim, quando você vai guardando coisa para baixo do tapete, né? Você vai empurrando, cada dia você empurra um pouquinho de sujeira, de lixinho para baixo do tapete para esconder. Aí chega uma hora que, né? Cria ali assim um bolinho, um montinho e acaba que você mesmo tropeça e você leva um belo de um tombo, né? E aí você descobre a importância de não acumular o lixo ali embaixo, porque é necessário jogar fora, né? É necessário você resolver as coisas na hora, não jogar para o seu inconsciente, não fugir das conversas, não fugir daquilo que você tem que fazer, das atitudes e das decisões, por mais que doa, né? Por mais que às vezes te tire da sua zona de conforto ou por mais que às vezes para você seja difícil. Então, é o momento, peixes, é o seu momento de fazer aí esse transbordo, né? Daquilo que está no inconsciente, daquilo que você foi deixando para depois e assim, eu vejo que chega no limite, né? E você mesmo vai se cansar às vezes desse tanto de coisa, de pendência, né? De situações que você, para manter, às vezes até a boa vizinhança, você vinha fazendo de conta que estava tudo bem. Então, assim, você não vai querer mais. E eu vejo você se levantando e encarando muito aí essas situações, né? É um profundo grito na sua alma, mais ou menos. Limpa essa sujeira, se livra dessa sujeira, tá? Se livra desse acúmulo, né? Dessa pendência de coisas e de situações, né, peixes? Uau! Querida deusa, qual a mensagem para peixes? Para esta lua nova? Lembrando que o novo, ele não se manifesta onde tem coisas antigas, ocupando espaço, né? Por isso as fases da lua, por isso na lua minguante, a gente tem que desapegar, limpar, cortar, banir, enfrentar todas as situações. O que vai crescer na sua vida aí, né? A partir de agora, o que vai frutificar a paciência? Então, eu acredito que muitos de vocês estavam meio que impacientes, né? E assim, paciência para trilhar o seu caminho. Paciência para aceitar a sua vida, né? Para entender que daqui a pouco você vai passar por isso e você está livre. Ou você estará em uma outra condição de vida. Calma! Tenha paciência, tá? O que você precisa fazer para que isso se fixe? Florescer, peixes. Simplesmente floresça. Simplesmente se permita. Muitos de vocês estão criando os próprios problemas, eu sinto. Muitos de vocês estão criando os seus maiores e piores problemas, né? É o momento de você florescer e é você que tem que deixar. O que você precisa para atingir o seu objetivo? Aqui fala da lua negra que representa o vazio. Então, muitos de vocês estão aí com a vida meio que vazia ou com espaços vazios, né? Que precisam ser preenchidos. Quando uma flor, uma planta floresce, ela muda completamente, né? Ela aumenta de proporção, ela fica mais chamativa, colorida. Então, é isso, ó. Floresça e a sua vida, né? Ela vai ter mais coisas. Aqui fala de você inserir coisas naquilo que está vazio. De você criar, né? De você co-criar. De você, às vezes, sair aí, pode ser desse isolamento, né? Sair aí dessa situação negra que você possa ter criado. Desse vazio que você vem alimentando. E preencher ele com coisas belas. As flores, elas são belas, né? O que você precisa liberar e trabalhar aí na sua vida? Então, aqui nós temos os extremos, né? Às vezes, você vai de uma extremidade à outra. Eu sinto peixes aí em vocês. Que é como se vocês, muitos de vocês estivessem num constante pula-pula, sabe? Numa mola, né? Baixo de cima. Então, assim, é aquele extremo. Você não equilibra, né? E muitos de vocês não estão tendo paz, tá? Muitos de vocês não estão conseguindo viver a vida de uma forma legal. Dormir tranquilos, talvez, né? Então, nessa lua nova... A vida vai fazer isso aí. Pra que eles se permitirem, tá? Qual a deusa regente da lua nova? Qual a deusa regente da lua nova para peixes? A deusa coventina. Uma deusa maravilhosa. Maravilhosa. É a deusa celta das águas, tá? E ela é a deusa da paz. É como Iemanjá, tá? É a deusa da purificação, peixes. E ela vai ajudar vocês a fazerem essa desintoxicação. Tanto no seu corpo, como na sua mente, como no seu emocional. Então, é preciso que você se desintoxique, né? Pra que você tenha paz, tá? Ela vem com essa energia de amor. Então, assim, o elemento água que é aí o mundo dela, né? O domínio dela e é o elemento de vocês. Eles sempre nos falam das nossas emoções. E também aí dos amores, né? Então, é isso, peixes. Espero que vocês gostem. Se conectem com essa deusa coventina, tá? Um beijo grande no coração. Amo vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.